Um homem que estava foragido da justiça há seis anos, ele foi preso na zona rural de Araçuaí. Segundo a polícia, ele é acusado de estupro da enteada, né? Que fugiu... Não, ele fugiu, foi detido, foi ele que fugiu? Não, o Fantone vai contar aqui, né? Durante a ação, armas e munições foram prendidas. Eu não entendi. Quem é que fugiu? Foi ele, Fantone? É, Nicomédias, esse cidadão estava foragido, ele fugiu da polícia, da justiça durante seis anos. Mas é aquilo que você fala, né? Foge aqui, foge ali, mas de Araçuaí não fugirá. E o detalhe é que ele praticou um crime, Nicomédias, ele é suspeito de estupro de vulnerável contra uma adolescente que era enteada dele e o crime foi praticado desde os oito anos de idade, desde os oito anos de idade que a adolescente vinha sendo abusada pelo seu padrasto e ele ameaçava, para cobertar a situação, segundo informações, ele ameaçava a vítima. Se você contar ou se alguém contar, eu mato. E aí, essa situação foi ficando, foi ficando, até que as autoridades tomaram ciência e expediram a ordem para que esse cidadão fosse recolhido e a equipe comandada pelo Tenente Ebert foi até o local. E as pessoas estranham, né? Por que uma equipe da Polícia Militar Ambiental? É justamente por conta da universalidade do policial militar, que ele não é só meio ambiente, mas ele também está envolvido em outras ações. E principalmente o Tenente Ebert, que inclusive já comandou equipes especiais, né? O GAT. Então ele tem conhecimento dessas ações. E o importante aí, Nicomédias, armas, munições e principalmente esse cidadão suspeito de praticar ato sexual contra a sua própria enteada. É aquele crime intrafamiliar que agora não acontece mais porque esse cidadão vai ficar na cadeia em Araçuaí uma vez que ele praticou os crimes na zona rural do município, Nicomédias. É, e com os tratamentos peculiares a quem pratica esse tipo de crime, né? Nem a comunidade carcerária tolera esse tipo de pessoa, né? Olha que eu usei a expressão comunidade carcerária, né? Sei nem de onde que eu tirei essa frase aqui, mas é isso. A população de presos, né? Os que estão reclusos, eles não toleram ficar perto desse tipo de gente aí, ó. É impressionante, né? É impressionante. É muita covardia, né? Estupra a pessoa. A pessoa que ele tinha que cuidar, né? A pessoa que ele tinha que cuidar, proteger, respeitar. É lamentável. É, mas você fala da polícia de meio ambiente aí, Fantônia. Interessante, é que às vezes a pessoa acha que a polícia de meio ambiente vai parar ali na estrada e vai lá. Abre aí o porta-malas do carro. Não tem passarinho. Não tem animal. Vai com Deus. Não, o policial fala, me dá seu nome. Hã? Pesquisa no sistema. Deixa eu ver o documento do carro. Se tiver alguma coisa errada, que for o caso aí. Deixa eu ver. Ah, vamos lá. Opa! Tem um negócio aqui, errado, que não tá certo, não. Não foi, conferir, liga daqui, liga dali, ó. Esse moço fez isso, insisto, tem seis anos. E ele vivendo normal. Ninguém me pegou. É, não é fácil, não. Não é fácil, não. Obrigado, Fantônia.